Estamos falando de Curitiba, no aniversário de Curitiba, né? E eu venho pro lado de cá pra ficar aqui ao lado dessa curitibana, que é a doutora Márcia, né? Nasceu aqui em Curitiba, enfim, vive até hoje aqui em Curitiba, criou filho aqui em Curitiba, né? Se formou, estudou, trabalhou, fez a vida dela na nossa cidade, foi delegada por quase 30 anos aqui em Curitiba E está conosco aqui, é um prazer ter a doutora Márcia e toda a experiência que ela carrega ao longo dos seus 50 e poucos anos, né? Aqui com a gente Eu ia deixar pra contar na reportagem, porque a senhora fala Eu tenho orgulho da minha idade, como tenho orgulho de ser curitibana É uma maravilha Antes de chamar a sua trajetória aqui em Curitiba, que local a senhora gostaria de tirar uma foto sem ser o Parque Barigui, que eu sei que a senhora brincava lá quando era criança Um lugar que eu gostaria de tirar uma foto? Que a senhora ainda não tirou Ah, que eu ainda não tirei ideia, fica difícil, porque eu gosto muito de passear por Curitiba, normalmente com a minha mãe, né? A gente passeia bastante, mas eu gosto muito ali, aqui do Parque Tinguí Acho muito bonito ali Legal Tira a foto e depois a gente mostra Vamos dar uma olhada um pouco na trajetória de vida dessa curitibana ilustre, que é a doutora Márcia Que a gente tem o prazer de ter ela aqui ao nosso lado Aqui no Parque Barigui, eu passei boa parte da minha infância e adolescente E a gente brincava aqui na parte da floresta, entrava, fazia jogos entre os amigos Então foi um período muito gostoso, muito bom pra mim Estou até emocionada, fazia bastante tempo que eu não entrava aqui, nós temos mais de 30 anos de formados, né? Esse ar da universidade, né? Da faculdade de Direito E esse ar de Curitiba, que a gente tem que sempre traz uma coisa a mais pra gente Claro, é evoluir, né? Eu entrei com 20 anos, estou com 57 Ao evoluir todo, né? Tanto emocional, quanto de conhecimento, né? Mas principalmente, eu acho que fico mais arraigado ainda o ser curitibana Porque todas aquelas informações que eu tive lá na infância, junto com a minha mãe, elas vêm comigo E uma das coisas dela é exatamente a gente ter um cuidado com o outro Que algumas pessoas acham que o curitibano não tem, mas tem sim A gente cuida muito do próximo Isso também faz parte de ser curitibano Aqui é onde ficava a minha viatura, quando eu trabalhava aqui na Codem Última lotação minha Trabalhava nesse prédio aqui Essa aqui é a galeria dos nossos delegados gerais Como são chamados hoje Mas antigamente chamava diretor da polícia Esse primeiro aqui, com muito orgulho, é o meu avô Mício Bleiviera Foi diretor da polícia até 1967 Foi por conta dele que conseguiu fazer um curso de Direito O meu avô era uma pessoa muito centrada nas decisões Uma pessoa que acabou assumindo também uma figura paterna Porque o meu pai morreu quando era adolescente E em razão disso, do contato, do respeito por ele ter feito o curso de Direito Me deu vontade de fazer o mesmo curso Mas a decisão por ser delegada de polícia surgiu só depois de formada Eu entrei aqui, 94 Aqui pra diante todos foram meus chefes Dá uma saudade Mas é uma saudade boa Uma saudade de satisfação Também de dever cumprido Ainda posso entrar? Tem que pedir licença? Olha só como é que funciona E agora o homem casado, né? De respeito Aqui era a Codem É a Codem, era onde eu trabalhava Foi minha última lotação Contando com a Cláudia Com o William Que estava aqui comigo já naquela época E a gente trabalhou bastante Aqui nessa sala foi o meu último dia de serviço Havia ocorrido um fato relevante Foi marcada uma coletiva de imprensa E eu encerrei a minha carreira exatamente com vários órgãos de comunicação aqui Dando uma coletiva de imprensa E talvez isso tenha me trazido aqui pra RIC Assim como a doutora Márcia, né? Muitos curitibanos fizeram história Não só aqui na nossa cidade Como também em nível nacional E a gente fica muito feliz de viver nessa cidade, né? A senhora sabe, doutora Márcia A senhora viaja bastante também E quando a gente fala que é de Curitiba, né? As pessoas falam, pô, Curitiba, aquela cidade dos parques Tem muito verde, meio ambiente Cidade limpa Cidade limpa Essa fama, né? De cidade limpa Isso é muito legal Enche a gente de orgulho, não é, Chico? Enche muito, claro A gente tem como Curitiba uma referência, né? Quando você chega lá As pessoas já entendem que você vem de uma cidade Que tem um diferencial cultural Que tem um diferencial dessa mistura de povos, né? Que vieram pra cá E que nos formaram, né? Já, só estou até um pouco emocionada